Fala galera, mais um vídeo, o canal PlayHard, que é o nome do YouTube, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo, e galera o vídeo hoje como vocês podem ver aí é Clash Royale, quero mostrar pra vocês aí hoje como que eu tô com a minha segunda conta no jogo, e apesar dela ser level 4 aí e ter esse baralho com essas cartas, não no nível muito alto, ela tá dando bastante trabalho aí, vocês vão ver, tem level 6, tem level 7 perdendo pra ela, e eles chegam achando que eu sou um level 4 aí, que não sei jogar Clash Royale, pra vocês terem noção, atualmente essa conta tá com 1.300 e poucos troféus, mas se você pegar lá na função que tem de mostrar o recorde de troféus do jogador no perfil dele, você vai ver aí que eu já passei de 1.500 troféus, já cheguei na Arena 5, que é bem difícil, com uma conta nível 4, atualmente eu desci um pouco aí, tô com 1.300, não tô na Arena 5, o baralho que eu tô usando é esse daí que tá passando na tela, cartas muito simples, gigante, goblin, mosqueteira, tesla, o meu dragão bebê nível 1 parceiro, esse baralho aí é fraco demais, mas se você souber jogar certo com ele, você vai dar trabalho pra galera, e bora ver aí uma primeira batalha com ele, pra vocês verem como que tá funcionando aí o esquema. Beleza galera, vamos começar assistindo aí então esse replay contra esse cara aí velho, que eu sei lá se é chinês, se é coreano, se é japonês, o nome dele e o nome do clã dele eram muito estranho, vamos ver como que foi essa batalha aí, foi uma batalha demorada, então já prepara, já se acomoda, senta na cadeira aí, sei lá onde você tá vendo esse vídeo, relaxa aí parceiro, que essa batalha demorou muito, foi decidida no último minuto, e vamos ver o que vai rolar aí, vamos com calma, comecei ali com o gigante, eu não tô nem aí parceiro, o cara é nível 6, eu vou pra cima, já vou armando ali a emboscada, jogando o gigante, mosqueteira, bombardeiro, o cara jogou um balão ali, ele devia tá achando que eu era otário, já coloquei aqui uma tesla junto com os goblins lanceiros, que deram dano ali naquele balão, e depois foram todo mundo ali, pra cima daquele gigante esqueleto, que infelizmente explodiu ali, e destruiu todas as minhas tropas que estavam ali, mas eu consegui já dar um dano na torre dele do lado direito, ele já se assustou aí provavelmente, já parou e pensou assim, porra, esse level 4 aqui, não é qualquer otário aí parceiro, vamos tomar cuidado com ele, ele jogou um príncipe aí, eu nem tenho príncipe nessa conta, príncipe nível 1, consegui dar uma desviada ali, na hora que ele acelerou, e aí pelo menos ele não bateu de cara na minha torre, mas ele continuou dando dano ali na minha torre, eu dei mole de deixar ele parado ali, pode ver que um príncipe nível 1, praticamente destruiu minha torre toda sozinho, e aí nessa hora eu já pensei parceiro, nossa eu achei no começo aí, que eu tava indo bem nessa partida, o cara já mandou um corredor, levou uma torre, aqui do outro lado, um monte de Minion batendo na minha torre, eu tive que esperar minhas flechas ficarem prontas pra poder matar ele, e aí eu pensei assim, é parceiro, achei que eu ia vencer esse chinês aqui, mas por enquanto o bagulho tá louco pro meu lado tio, por enquanto tá dando merda, é pra mim aqui, tenho que ter cuidado, e vamos que vamos, bora continuar galera, não é porque você perdeu uma torre que você vai desistir da partida, o cara deve tá achando aí que ele já tá garantido aí com a vitória, pra não sei o que, mas aí o Elixir virou 2x parceiro, na hora que dobra a produção de Elixir, é que a gente vai separar aí o homem dos meninos, o cara tá com o gigante dele, batendo de frente com o meu gigante ali, meu gigante vai ficar empurrando a tropa dele, rumo ali em direção a torre, ele jogou um balão e um príncipe, um corredor, nessa hora eu já pensei assim, vai da merda certeza, mas eu consegui dar uma segurada por incrível que pareça, consegui segurar aí essas tropas fortes que ele jogou, nossa meu Deus do céu, olha que doideira essa, fiquei com 182 de vida na minha torre principal, e aí depois eu falei assim, é, agora eu tenho que ficar esperto, a melhor coisa pra eu fazer aqui nessa partida, é tentar entrar pelo lado esquerdo, protegendo a minha torre principal, eu sabia que ele não tinha aí cartas que dão dano à distância, como por exemplo uma bola de fogo, eu consegui dar um dano muito bom na torre dele da esquerda, ele vacilou comigo, tinha dois mosqueteiros, um monte de goblins gigante batendo na torre, joguei uma flecha pra finalizar e consegui a vitória nessa partida. Galera, mas se a última partida aí não foi suficiente, o cara era level 6, e não foi suficiente aí pra vocês, não valeu o seu like no vídeo? Vamos começar mais um replay aí, dessa vez contra um cara level 7, o cara começou descendo pela esquerda com uma mosqueteira, eu vou deixar a velocidade até um pouco mais rápida aqui, porque essa partida demorou muito também, mas eu não quero deixar o vídeo muito grande, eu já vi aí que ele tinha barril de goblins, já vi que ele tinha bruxa, mosqueteira, tava conhecendo o baralho desse cara, nível 7, como sempre no começo da partida aí eu não tenho medo, já fui pra cima, dei um pouco de dano na torre dele da direita, ele conseguiu um pouco de dano na minha torre da esquerda, coloquei uma tesla pra dar uma segurada, dar uma protegida, ter um pouco ali de sustentação de defesa do lado esquerdo, vacilei muito com uma mosqueteira, eu achei que a mosqueteira ia virar pros bárbaros ali, ia ser atraída pelos bárbaros, mas não foi, então ele conseguiu jogar uns bárbaros ali, depois um barril de goblins, e levar aí a minha torre da esquerda, do mesmo jeito que aconteceu na última partida, não comecei muito bem aí contra esse level 7, mas paciência galera, calma, como eu falei em Clash Royale, o jogo pode virar a qualquer momento, se você achar que você tá ganhando e vacilar e não ficar esperto, provavelmente você vai perder aí, seu inimigo vai conseguir a virada pra cima de você, eu consegui uma flecha muito bem jogada, num grupo ali de servos e de goblins dele, e aí eu consegui colocar bastante tropa pra cima da torre dele da direita, foi uma quantidade de dano absurda, não teve como ele segurar ali, e aí ele perdeu uma torre também, agora ele tá vindo pra cima com alguns goblins príncipe, mas eu tenho umas tropas ali, pra segurar aí essas tropas dele por um tempo, beleza, tá vindo agora uma mosqueteira pelo lado esquerdo, minha mosqueteira bem mais fraca que a dele, tá indo também cara a cara, joguei um gigante, ele colocou aí um barril de goblins, eu gastei uma flecha aí no susto, e tava indo agora pra cima da torre dele, com muitas tropas também, meu dragão bebê nível 1, fazendo o serviço dele ali, destruindo o grupo de servos, agora meu dragão bebê, mosqueteira, bombardeiro, conseguiram dar um dano muito top na outra torre dele, já tá no tempo extra, a tela já tá piscando vermelho parceiro, na hora que a visão embaça no jogo, começa a piscar vermelho aí, cê sabe que vai dar merda se você não prestar atenção na sua torre, joguei mais uma flecha ali, tentei botar um gigante, um monte de tropa, pra ver se eu empurrava aquela torre dele, se liga quanto tempo falta pra acabar essa partida, nessa hora aí o maluco tava desesperado já, 5 segundos, 4 segundos, gigante vai chegar e é dragão bebê e é flechada voando, e 2 segundos acabou, ganhei, ganhei galera, faltando 2 segundos aí pra acabar essa partida, por incrível que pareça, vou deixar esse final rolando aí de novo pra vocês, porque essa partida contra esse nível 7 foi decidida muito no final, então é isso aí galera, é isso que eu quero mostrar pra vocês no vídeo de hoje, não importa seu nível, já vi nível 7 ganhando de nível 9, nível 8 ganhando de nível 10, às vezes começa uma partida, eu conheço o nego que vê, se o outro cara é 2 levels a mais que o seu, o cara vai e cancela e sai da batalha e não joga, eu acho isso daí uma puta sacanagem, pra mim quem faz isso aí não é insano, então tem que ir pra cima mesmo e botar terror nos gringos, nos chinês, nos pastel de frango tudo, e tamo junto, se curtiu esse vídeo, deixa o like aí, o like me ajuda muito, manda pros seus amigos aí que jogam Clash Royale, e é nóis galera, tamo junto, o canal PlayHard valeu, fui!